Não pensa em mim, que nem tô pensando em ti Tô fazendo cash, tô tomando lean Não pensa em mim, que nem tô pensando em ti Tô fazendo cash, tô bebendo lean Tua cara de safada que me deixa muito louco Tô fazendo trap pra ficar rico esse ano Tô piquinho pra palegas na corrida do ouro Cês não me pega mano, já tô muito longe Põe lama no meu copo, tô contando os planos Tô fazendo trap pra ficar rico esse ano Põe lama no meu copo, tô contando os planos Tô fazendo trap pra ficar rico esse ano Essa beat dá uma xilique, mas eu gosto dela Te como piquepom, é com moita dela Te chamo de amor, cê prefere de cachorro Sobe, desce, sobe, desce, sobe, desce na navar Tô puxando seu cabelo, te chamo de gostosa Na sequência do banho, cê arranha minhas costas Tô puxando seu cabelo, te chamo de gostosa Na sequência do boy, cê arranha minhas costas Vem comigo, baby, baby, baby Vem comigo, lady, lady, lady Vem comigo, baby, baby, baby Vem comigo, lady, lady, lady Não pensa em mim, que nem tô pensando em ti Tô fazendo cash, tô tomando li Não pensa em mim, que eu nem tô pensando em ti Tô fazendo cash, tô bebendo li Sua cara de safada que me deixa muito louco Tô fazendo trap pra ficar rico esse ano Tô piqui, papalegas na corrida do ouro Cês não me pega mano, já tô muito longe Tchau